Professor Manuel Pinto, que ele aborda basicamente essa questão. Atentem, senhores, porque pode vir mapa na tua prova. Pode vir mapa na tua prova. Até coloquei lá no grupo e fiz uma questãozinha lá. Não saiu do jeito que eu queria, mas enfim, eu coloquei e tentei ajudar lá. Então, está aqui as características. Então, nós temos aqui Marrocos. Olha só, eles saem de Marrocos, vão para onde? Lisboa. De Lisboa, eles vêm aqui diretamente para onde? Belém. E depois, olha só para onde que eles vão, Macapá. As terras Tucujulândia, da Tucujulândia, tá? E aqui ele coloca os bolsos, ele fala aqui, Mazagão, Africana, Lisboa, 1769. Lisboa, Belém do Pará, 1770. Belém do Pará, Nova Mazagão, a partir de 1773. Olha só as características que ele coloca desse mapa aí. Mas vamos verificar o que o livro de Paulo Dias Moraes está falando com relação, então, a esse deslocamento.